Porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda na minha carne verei a Deus. Veloei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Senhor, Pai Celestial, demos a sua santa palavra. E te pedimos agora que o Senhor nos ajude ao meditar na sua palavra. Ao considerar, Pai, as Escrituras, que o Senhor possa vivificar sua palavra. De maneira que todos sejamos ajudados. Oramos pela igreja que está aqui nesta noite. Como também aqueles que estão lá, conectados através dos seus aparelhos. Participando desse culto, abençoa os irmãos ali em Pelotas. Ali em Guaporé, ali no Paraguai, na Argentina. Ali na fronteira, Uruguaiana, Itaqui. Cada lugar, Pai, seja com teus filhos. São muitos os lugares que não saberíamos todos, a menos que estivessem listados aqui. Mas que o Senhor seja com eles, que a bênção do Senhor esteja com todos que estão a ouvir a sua palavra. Posso ser todos abençoados, Pai. Pois entregamos-nos ao seu serviço, esperando na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Podem assentar, irmãos. Deus abençoe. O irmão Maldair Ramos, seu irmão, tem sabido notícia? Mesmo jeito? Vamos continuar orando por ele. É Roque, né? Roque Jesus, o nome dele, né? Continuar lembrando dele, que Deus possa dar uma oportunidade a ele. E voltar a viver, né? E estar ali, sob a parede, respirando ali com dificuldade, né? Que Deus possa o ajudar, né? Glória a Deus. Então, vamos pensando nessa mensagem, Redentor e Redenção. O profeta diz, eu vou apenas recitar algumas frases que nós já meditamos aqui. Quando ele diz que, o que significa redenção? Significa que nós fomos comprados de novo. Nós tínhamos sido vendidos por nosso primeiro pai, né? Adão. Ele nos vendeu. Para ganhar a esposa que tinha sido seduzida pela serpente. Ele vendeu a raça humana. Mas houve um que veio e nos comprou de novo. Deus se aparentou conosco, ou seja, se tornou nosso parente. Porque tinha que ser um parente próximo para poder comprar de volta a herança. E nós tínhamos perdido tudo. E ele veio e nos comprou de volta. Então, diz o profeta, fomos libertos no Calvário. Porque o salário do pecado é a morte. Mas ele, então, pagou essa dívida, deu a vida. Ele disse, eu dou minha vida. Só que eu vou e posso tomar de volta. Porque ele é o doador de vida. Ele é o dono da vida. Ele entrou dentro de um homem. Viveu naquele corpo. Mas não viveu como um homem vive. Viveu pelo Espírito, sempre. Todas as obras de Jesus foram feitas no Espírito, né? Então, ele nos resgatou, nos comprou de novo. Aleluia. Então, quando Jó viu isto. Primeiro, como nós vemos aqui, creio que domingo, não foi no domingo, foi na sexta-feira. Quando Jó viu isto, ele... E lá no 14, ele disse, ah, se o homem pudesse viver. Ah, se isso, ah. A árvore cai e logo ao cheiro da água ela volta a viver. E o homem deita e não se levanta. Mas logo, foi no capítulo 14, lá no capítulo 19, ele diz, ah, eu sei que ele vive. E que ele se levantará. E eu verei a Deus na minha carne mesmo, depois que tiver toda a minha pele destruída. Eu verei a Deus. Por mim mesmo. Não outros. Eu verei a Deus, né? Com esses olhos, ele diz. Então, nós encontramos esse quadro da redenção, muito bonito, na história de Ruth. Quando Noemi e o seu marido, os seus filhos perderam tudo. Inclusive, ela perdeu o marido, perdeu os filhos. Mas ela voltou, tipo da igreja, velha igreja ortodoxa, né? Regressou de volta para o seu lugar. E com isso, ela conseguiu, trouxe com ela a Ruth, né? Então, o profeta mostra, na mensagem Parente Redentor, ele mostra as etapas da vida de Ruth. Primeiro, Ruth teve que decidir. É a primeira coisa que nós precisamos fazer. É tomar uma decisão. Quando você chega numa encruzilhada, você tem que tomar uma decisão. Para que lado você vai ir? Você precisa realmente decidir. E assim é que acontece conosco. Sabendo que a decisão que nós tomamos nos conduz a um lugar. Nós somos levados a um destino pela decisão tomada. Porque Deus não, não, ele não deixou essa decisão para outro tomar por você. Você precisa tomar a decisão. Muitas vezes as pessoas não entendem que você diz, ah, eu sei, mas é muito difícil. Ainda uma ouvinte estava dizendo, ela ligou para mim ontem, e disse, pois é, eu me assustei. Me assustei com a pregação. Só que isso faz já uns três anos, dois anos, parei o mais, que ela ouviu a pregação, e ela está correndo ainda. Eu disse, por que você está ouvindo a pregação ainda? Ela me ligou, eu estava dirigindo, parei o carro para falar com ela. Digo, por que você está ouvindo? Porque algo está tocando. A tua alma é uma pessoa bastante necessitada. Até ela manifestou o desejo de vir no culto, mas precisa de alguém trazer, ela tem uma deficiência visual. Quando eu quero falar contigo, mãe, eu conheço a pessoa. Então, eu estava dizendo para ela, o que você precisa é decidir. Nós não obrigamos as pessoas, nós pregamos a palavra e as pessoas decidem se elas querem ou não querem. Nós apenas mostramos o caminho. Agora, se você vai andar por ele, é contigo. É você que tem que decidir se vai andar ou se não vai andar por ele. Então, Ruth até teve um impulso da sua sogra, não para ir com ela, mas para desistir de ir com ela, para voltar para a sua origem, voltar para a sua casa, para os seus pais. Mas ela tinha algo. Então, como eu disse, a decisão é mais do que você, apenas, eu entendi, mas é difícil. Não. É quando você tem, como nós vimos aqui na sexta-feira passada, o profeta indo falar com Deus. Senhor, o que é que o senhor fala comigo? Ele disse, eu pedi, eu orei, eu conversei. Mas ele não me respondeu. Mas, de repente, eu desesperei. Porque eu disse, mas então eu estou perdido? Sou a pessoa mais ruim do mundo? E começou a chorar. Para mim, não tem mais jeito. Foi naquela hora que Deus falou com ele. E mudou a vida dele. Porque é mais do que você ouvir a palavra. Isso tem que penetrar dentro de ti. E isso te dá uma energia. Te dá força para você se posicionar. Então, Ruth decidiu que ela iria com a sua sogra. Ela realmente iria com a sua sogra. A sogra disse, olha, mas eu não tenho nada. Eu não tenho onde morar. Eu não tenho comida. Eu não tenho nada. Eu não tenho filho para você casar com ele de novo. não tenho nada. Ela disse, todavia, eu irei contigo. O que tu comer, eu comerei. O que tu dormir, eu dormirei. Se tu morrer, eu morrerei contigo. E onde tu for sepultada, eu serei sepultada contigo. essa é um tipo de decisão que a pessoa toma para seguir a Cristo. Você não pode dizer que vai seguir a Cristo dizendo, olha, eu vou indo, eu vou tentando. Enquanto as coisas forem dando certo, eu vou indo. Mas, se as coisas ficarem muito ruins, eu corro de volta. Nem comece. O profeta disse, é melhor nem sair do barco. Se você está com medo que vai afundar, você vai afundar mesmo. Fique no barco, então. Agora, se você está decidido a morrer com ele, ser sepultado com ele, levar o vitupério de Cristo, carregar o vitupério de Cristo, então, caminhe. É, você já viu alguém dizendo assim, ah, eu quase desisti, quase desisti. Cuidado que você vai desistir. Se cada probleminha que vem, se cada um que te olha atravessado, se cada um que, faz alguma coisinha que você não gosta, você pensa em desistir, você vai desistir. Porque você não tem o objetivo certo, você não tem a decisão, você está indo com o pé atrás, não é? É, Jesus disse para os discípulos, quando eles, quase todo mundo desistiu, foi embora, ficou apenas doce. Jesus disse, por que vocês não vão também? Quer dizer, vão embora, a multidão está logo ali, vocês alcançam eles ainda, nem vão ser visto depois. Depois, se vão querer desistir, se é um grupinho tão pequeno, vão agora com a multidão, que fica mais bonito, em outras palavras, não é? Pedro diz, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, e nós temos Cristo. Você entende isto? se você não entende que só essa mensagem tem palavra de vida eterna, se você ainda pensa que pode conseguir vida eterna fora dela, você vai cair fora uma hora. essa é a questão, se você não entende que essa mensagem é o assim, diz o Senhor, é a voz de Deus. Então, Ruth decidiu, e o profeta diz, depois que ela decidiu, ela teve muitos problemas, é claro, ela teve que respigar no campo de Boaz. Mas, um dia, ela recebeu uma palavra de conforto, que dizia, tu estás no campo certo, não saia desse campo. Sua sogra diz para ela, a Noemi, esse é o campo do nosso parente, ele pode nos redimir, fique nesse campo. E também Boaz viu ela, procurou a informação dela, e foi dito a Boaz, essa é uma mulher virtuosa. Procure, que você realmente mostre um testemunho. Então, ele disse, deixe cair alguns molhos a mais para ela, que não seja tão difícil a vida. Ela começou a sentir, diz o profeta, consolada, porque ela tinha encontrado o campo certo. Mesmo que ela tinha que trabalhar todos os dias, ir na vinha, buscar o trigo, buscar os cachinhos que caíam, os espigas que caíam, mas ela estava descansada. Ali, há uma promessa para mim. ou não é isso maravilhoso? Quando você acha lugar que há uma promessa. Aleluia! Se eu lembrar, eu quero pegar, domingo, se eu me lembrar, realmente, uma palavrinha sobre isso, promessa. Você crer numa promessa. O que foi o Martinho Lutero que falou? Você poder crer numa promessa. Então, diz o profeta, ela estava consolada, mas ainda não era tudo. Chegou um dia que ela foi recompensada. O problema, às vezes, é que nós, antes de decidir, nós já queremos a recompensa. E a recompensa só vem no final. Ele deixa algumas espigas cair, alguns punhadinhos maiores, mas você tem que continuar respigando, lutando cada dia. Mas, há uma recompensa um dia. Um dia, ela foi para a casa, ela casou-se com aquele que redimiu a sua sogra, tornou-se a esposa dele, foi para a casa, e já não tinha que respigar mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, diz o profeta, de tempo em tempo, ele deixa cair um punhado para você. Ele envia alguma coisa melhor. Você, ou, Deus fez isso por mim, ou eu estava doente, fui curado, ou aconteceu isso. Eu tive uma melhora no meu salário. Algo melhorou, eu consegui isso, mas você continua batalhando. Aleluia. Mas, no fim, vem a recompensa. Glória a Deus. A Bíblia diz, em Hebreus 12, que nós estamos rodeados, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. daqueles que lutaram, daqueles que batalharam, mas que eles não desistiram e foram recompensados. Se você ler Hebreus 11, fala dos heróis da fé. Que eles realmente venceram o fogo, o fio da espada, da fraqueza, tiraram força, e assim, tantas coisas. porque eles delmaram uma decisão. Uma decisão. A sua decisão de caminhar com Cristo não deve estar baseada que você tem uma igreja, que você tem irmãos, até que você tem uma família, que maravilha, uma família na igreja. tudo isso é maravilhoso. Mas você deve estar, a sua determinação, sua decisão, deve ser, ainda que eu fique sozinho, eu não vou desistir. O diabo vai ter que olhar para mim, como olhou para Jó, perdeu tudo, perdeu a saúde, a esposa criticando dele, mas ele dizia, o meu Redentor vive. E veja você que foi, na hora mais difícil da vida dele, foi que, realmente, as bênçãos foram maiores. Você não consegue ter uma grande vitória lutando com um cachorrinho pequeno. Agora, se você luta com o Pitbull, com o Rock Valley, um cachorro grandão e venceu, aí você realmente teve uma vitória. Isso é, não é pequenas coisas que você quer uma vitória, mas para que haja grandes vitórias, tem que haver grandes lutas, grandes batalhas. Mas eu gostaria de ler ainda mais uma escritura, aqui em 1 Coríntios, 13, verso 12, falando sobre isto, é quando, Paulo diz que é quando o véu é tirado dos nossos olhos. É quando nós podemos ver um pouco mais além. Ele diz aqui em 1 Coríntios, 13, 12, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. agora conheço em 2 Coríntios, agora conheço em 2 Coríntios, mas então conhecerei como também sou conhecido. Eu conhecerei como sou conhecido. Quer dizer, Deus me conhece totalmente, mas um dia eu também o conhecerei dessa maneira. Um dia eu vou conhecer ele como também eu sou conhecido dele. mas você caminha por fé. Quando diz aqui por um espelho, talvez você diz assim, mas o espelho a gente vê totalmente? Não. O espelho de vidro, eu não sei, eu saberia quantos anos faz que começaram, mas não é muito tempo não. Não é coisa, é coisa dessas, das novas descobertas. O espelho que Paulo fala aqui era feito de latão, de lata, de metal, polido, que a pessoa via aquela imagem meio opaca, assim, dá aquele vulto ali, você sabe, não é um espelho de vidro como nós temos, o que você vê praticamente, totalmente o seu rosto, como é. Então, isso que ele está dizendo, vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Quer dizer, veremos, não era a visão de você ver pessoalmente. Mas agora lendo aqui, segundo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 3 e 17, 18, ele diz aqui, Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito Senhor, aí há liberdade. Quer dizer, onde está? Quando o Espírito Senhor está em nós, você está liberto, você está livre, você não está meio duvidoso, porque uma coisa é você receber a informação na sua cabeça, e outra coisa é quando isso, o Espírito Senhor entra dentro de ti, isso te dá plena segurança. verso 18 diz, mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo com um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quer dizer, há etapas, vamos sendo transformados de glória em glória, uma glória, outra glória, até ser a imagem do Senhor. veja que o apóstolo João, escrevendo na segunda carta, se eu não me engano, no capítulo 2, ele diz que, filhinhos, agora, nós somos filhos de Deus, Deus é Deus, e que nascemos de novo, nos convertemos, somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que nós havemos de ser, porque quando Ele se manifestar, então seremos semelhantes a Ele. Então, não se pode comparar esse corpo que nós vivemos, esse corpo está morrendo cada dia, uma hora você está bem disposto, basta mudar o tempo um pouquinho, como está agora assim, você já começa a espirrar, tossir, sente um mal-estar, e já está ruim, e já dói a garganta, é só uma arazinha mudar um pouquinho, e agora, vem essa temporada de frio, e agora está esfriando de novo, é isso, porque esse corpo, esse é um corpo de morte, que um mosquito mata ele, estava vendo, estava vendo agora, só agora, nesse inverno, já morreu perto de 900 pessoas no Brasil de gripe, 800, não sei quanto lá, tinha dado, talvez agora já passou, entre 900, de gripe, é muita gente que morreu de gripe, inclusive aqui em Caxias, morreu gente de gripe, então, esse é o corpo que nós vivemos, então você não pode depender desse corpo, quer dizer, não depender, que eu digo nesse sentido, você via Deus, no sentido, você depende, dentro das condições dele aqui para viver, você não pode ser levado pelo sentido desse corpo, essa cabeça pensa, eu vou fazer e deixa para lá, é nada, você não faz nada, você precisa seguir o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade, é o Espírito do Senhor que te dá a liberdade, senão você é um preso, você não é redimido, mas deixa eu continuar lendo aqui a mensagem, nós paramos aqui, se eu não me engano, foi no parágrafo 112, e nós vamos seguir aqui, pensando nesse tema, redenção, e ele pergunta aqui, o que ele redimiu? Ele redimiu a sua alma do inferno, sua alma estava destinada ao inferno, e ele veio e redimiu a sua alma, ainda não redimiu o seu corpo, é o Espírito do Senhor, no seu corpo, o que te dá a condição de você sujeitar, Romanos 8 diz que se pelo Espírito, mortificar-lhes as obras do corpo, então vivereis, se o Espírito Santo é mais forte em ti, do que o Espírito, do homem caído, do ser humano caído, que puxa para a terra, então você vive, se você se deixa levar pelo Espírito humano, você morre, você está entendendo? Eu espero que vocês estão entendendo, posso ouvir o amém? Isso é verdade, isso é o que a Bíblia diz, ele redimiu sua alma do inferno, ele trouxe de volta, tudo o que Adão perdeu, você vai lá para Romanos 8, lido o verso 19, 20, 21, por ali, diz que mesmo nós tendo as primícias do Espírito, primícia quer dizer, o primeiro pagamento já foi feito, o pagamento, o resgate da sua alma, mesmo tendo as primícias do Espírito, nós gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, o nosso corpo ainda não foi redimido, por isso nosso cabelo branqueia, cai, nossa pele fica frangida, fica, nós vamos ficando sem força, vamos indo, isso quer dizer que esse corpo está morrendo, porque ele ainda não foi redimido, mas se o que está dentro dele foi redimido, que é a sua alma, aí está bom, aí está seguro, aí você já não tem medo, porque a vida da semente está dentro da semente, o que está ao redor é poupa da semente, agora, a vida é o que está dentro da semente, amém? Quando ele, que colocou na casa de penhor, quer dizer, Adão te colocou na casa do penhor, Jesus Cristo no Calvário, foi o seu parente redentor, que te redimiu da maldição do diabo, ele redimiu a sua alma, ele redimiu o seu corpo também da doença aqui, mas é aquela coisa, você é curado, não quer dizer que você nunca mais vai ficar doendo, oh, Jesus me curou, tá, o profeta diz, amanhã você pode morrer da mesma doença, engraçado isso, mas me curou, sim, que cura, mas se é para você morrer, você morre, pode morrer da mesma doença, e o corpo continua morrendo, ele redimiu o seu espírito cansado e triste, você mesmo, como um irmão uma vez me disse, um Raimundo ali de Osório, o meu primeiro alfaiate, não foi o primeiro, mas quase o primeiro depois que eu fiquei cristão, sim, eu já tinha feito uma roupa antes, ele disse, irmão Neri, eu tive um sonho, eu acho que é a minha partida, ele estava fraquinho, ele quando aceitou a Jesus, ele estava entrevado de bêbado, ele bebeu tanto que ficou entrevado, não caminhava mais, aí ele aceitou a Jesus, o senhor renovou ele, e ele viveu muitos anos, casou, ele nunca tinha casado, era tão bêbado que nem casado tinha casado, não quer dizer que quem não casa é bêbado, mas ele não casou de bêbado mesmo, então ele, o senhor renovou ele, só que ele não conseguia correr, era um bom alfaiate, costurava muito bem, mas ele não conseguia correr, ele disse, e quando eu vou atravessar uma sinaleira, eu sempre espero a sinaleira abrir, se ela está quase, não sei que hora ela vai, se ela, eu não sei, eu chego ali, ela está aberta, eu não atravesso, ele disse, porque o motorista vai pensar que eu sei correr, e naquele tempo os motoristas, se estavam na frente, se atropelavam, ainda hoje faz, às vezes, mas hoje tem a lei, se você está atravessando uma sinaleira, e a sinaleira abriu, você não precisa correr, você pode continuar caminhando a passo, porque o motorista tem que esperar, mas é melhor ficar de olho, às vezes ele não olha direito, mas naquele tempo, e buzinava em cima, então ele disse, eu espero abrir a sinaleira, porque eu só atravesso a passo, então ele viveu, muitos anos depois, não sei quantos anos, mas viveu muitos anos depois disso, mas ele então, me disse, eu tive um sonho, que eu estava morando em uma casinha velha, mas muito velha, e que ela estava toda cheia de goteira, que eu estava ali, mas que eu estava contente na minha casinha, ele disse, eu entendi, irmão Nehry, que essa casinha, o meu corpo está muito velho já, eu não era velho assim de idade, mas devido que ele tinha sido um alcoólatra, teve muitos problemas, depois ele terminou tendo um câncer, faleceu de um câncer, eu creio que no fígado, porque talvez o fígado dele já estava comprometido, ainda, Deus quis que ele vivesse, pregou, foi ordenado ao ministério, o pastor Weber Cordeiro, que batizou ele, foi esse primeiro da mensagem, e ele, então, viveu muitos anos, como eu disse ainda, mas, ele, realmente, ele disse, e era mesmo, e depois disso, eu acho que ele viveu, talvez, nem um meio ano mais, ele partiu, e estava bem, a gente estava trabalhando, inclusive, que a gente falou isso, então, esse corpo é uma casinha velha, furada, cheia de buracos, cheia de cupim, cupim vai comendo, vai destruindo, e vai ficando fraquinho, e a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, que, vai chegar o dia que um, que um inseto, uma mosca, vai ser um peso, vai chegar um dia, que a janela do corpo, a janela da casa, que é os olhos, vão estar meio escuro, e você, e é uma série de coisas, que as colunas vão estar fracas, as pernas, é assim, isso é normal, só que a recompensa virá, porque dentro dessa casinha velha, há excelência do poder de Deus, porque você aceitou, você aceitou, a vida de Deus dentro de ti, amém? Então, o profeta diz, ele trouxe para ti a felicidade, ele trouxe alegria, ele comprou, isso para ti, é isso que redenção, trouxe para você, te trouxe paz interior, longa animidade, você tornou-se uma pessoa, que sabe esperar, que você não é aquela pessoa, que quer resolver tudo no grito, você não sabe resolver, entrega a Deus, não é? Você tem bondade, gentileza, você é educado, não é? Um cristão é uma pessoa educada, não vive xingando, murmurando, não é? Ele te dá essas coisas, te dá mansidão, e te dá poder, isso é o que diz a Bíblia, não é? Você pode ler ali, Atos capítulo 1, verso 8, diz, quando vier sobre vós o Espírito Santo, recebereis virtude, poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samarias, e até os confins da terra, não é? Então, o Espírito Santo, e traz isto, todas essas coisas, porque Ele foi nosso parente, Ele é nosso parente, Ele comprou para nós, todas essas coisas, com a sua morte na cruz do Calvário, Ele veio à terra, Ele sofreu como homem, Ele foi tentado, como de todas as maneiras, tudo que você pode imaginar, Jesus foi tentado, como nós somos, ainda que sem cair, sem cometer pecado, Ele se tornou, então, nosso parente perfeito, nós temos um parente, na raça humana, que venceu, Jesus Cristo, no sentido humano, carne, Ele é nosso parente, Ele se nasceu como nós, no corpo, não é? Ele sofreu, em seu corpo, suportou nossas enfermidades, em seu corpo, a Bíblia diz que Ele levou sobre si, nossas enfermidades, Isaías 53, desceu para se tornar um parente próximo, o que foi isso? Deus, descendo, descendo aqui, se tornando, semelhante a mim, a você, Aleluia, Aleluia, no princípio, diz a Bíblia, quando Deus falou aos homens, na jornada pelo deserto, Ele era a coluna de fogo, e quando Ele estava, na montanha, até mesmo se um animal, tocasse a montanha, tinha que ser morto, então Deus, o mesmo Deus, revelou-se, na forma de seu filho, Jesus Cristo, e então, Cristo Jesus, quando Ele morreu, e fez a expiação, depois de se, de se ter tornado, um parente próximo nosso, foi, e retornou, na forma do Espírito, para estar, em nós, é isso, João 14, 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, está em nós, diz o profeta, nesta noite, esperando, o mesmo poder, as mesmas bênçãos, as mesmas coisas, que Ele fez aqui na terra, prometeu isso para nós, que Ele estaria fazendo, que Ele é o mesmo, Jesus Cristo, de ontem e hoje, eternamente, estou tão agradecido, por saber, que Ele está aqui, nessa noite, para confirmar, cada palavra, é assim, Ele é o parente, perfeito, aquele parente, que não erra, que é perfeito, que nunca errou, melhor dito, é perfeito, por isso, Ele pagou a nossa dívida, amém, diz o profeta, eu confio, pela palavra de Deus, que você verá, o que Deus teve que fazer, para redimi-lo, eu confio, que você verá isso, você entenderá, o que custou, para Ele, nos redimir, quem somos nós, para irmos por aí, e agirmos com indiferença, para com Ele, o profeta disse, o que nós pensamos que somos, para levantar a cabeça, ah, eu não preciso disso, agir com indiferença, quem somos nós, o que receberíamos, no final da estrada, o que receberam, a condenação, certamente, o que adiantaria, se você ganhasse, o mundo inteiro, e perdesse a sua alma, você sabia, que esta, pode ser a sua última noite, na terra, vocês, vocês aqui, eles, vocês pessoas aqui, sem nada, para se firmar, sem desculpas, eu estava falando, com alguém, que não estava firme, vocês aqui, que estão sem nada, para se firmar, e sabendo, que pode ser, a última noite, nós não sabemos, nós estamos aqui, eu lembro da irmã Anastácia, sogra do, o irmão João Carlos, estava lá, no culto, e que ajudou, a preparar a janta, ainda, porque sempre, as irmãs, preparavam a janta, antes, foi para o culto, alegre, como ela sempre era, o pastor Ivo, estava junto, inclusive, quando terminou, o culto, ia fazer a última oração, ela veio à frente, levantou lá da cadeira, veio à frente, fez um pedido, falou com nós, que pena, que não foi gravado, ela falou, não há língua desconhecida, ninguém entendeu nada, falou, para ela, parece que ela estava falando normal, mas não disse uma palavra em português, e voltou, para o lugar lá, e quando ela foi sentar, ela quase errou a cadeira, e alguém, não sei quem estava perto, que colocou a cadeira, e ela, foi para trás, e partiu, foi levada imediatamente, para o hospital, mas só para confirmar a morte, porque já estava morto, é assim a vida, assim é a vida, ela estava normal, nós estamos aqui, como pessoas normais, mas não sabemos, os que estão lá na internet, não sabem, então o profeta diz, por que nós, relaxarmos, por que nós descuidarmos, sabendo que esta pode ser, a nossa, última oportunidade, não devemos brincar, porque a questão é, saber que dentro de nós, está a vida eterna, aí você não se preocupa, glórias a Deus, então ele diz, vê, ele está aqui, para cumprir a palavra, diz ele, pessoas sem nada, para se firmar, sem desculpas também, porque tem, sabe quem é o Redentor, você que está aqui, diz o profeta, aflito, não tenha medo, Jesus, Jesus também está aqui, para te curá-lo, para te abençoar, para te dar conforto, agora, você tem que, ele é o seu Redentor, ele te redimiu, do pecado, te redimiu, da doença, isso é seu, se você puder, crer, mas nunca esqueça, crer não é apenas querer, crer é revelação, é você saber que é seu, o profeta deu o exemplo daquele pai, que é o seu filhinho, o seu menino, já grande, seis, sete, oito anos, por aí, mas não caminhava, porque tinha os pés, virado, todo torto, e ele veio para que o irmão Brana orasse pelo seu menino, mas antes do culto, antes de ir para o culto, passou em uma loja, e comprou, uma, uma caixa, comprou um sapato, trouxe uma caixinha, alguém disse, para que sapato, ele disse, para o meu filho, mas ele não pode usar, ele disse, não, irmão Brana, vai orar por ele, ele disse, isto é fé, ele tinha certeza, que o senhor irmão Brana orasse o menino, ia ficar bom, e assim, os pés, em direitário, ele saiu, botou o sapato, não é? Vê, se você puder crer, então, depois disso, ele enviou a sua palavra, ele enviou seus ministros, ele enviou o seu espírito, cumprindo e fazendo, as mesmas coisas, que ele fez, quando esteve aqui na terra, para provar, que ele ressuscitou dos mortos, e é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para provar isto, que ele não está morto, ele ressuscitou dos mortos, ele está aqui, diz o profeta, Arão, pegou o sangue, de um substituto morto, e foi ao lugar, santíssimo com ele, mas a Bíblia diz, que Jesus tomou, o seu próprio sangue, e entrou no lugar, santíssimo, para te redimir, aquele sangue, de ovelha, de animais, não nos redimia, apenas cobria, mas o sangue de Jesus, nos redime, porque a vida, veja bem, porque a vida, do próprio Deus, vem morar em nós, quando somos redimidos, para derrubar, a parede, de separação, para que você mesmo, possa entrar, na glória, da Shekinah, com ele, e viver, sob as bênçãos, de Deus, redimido, pelo sangue, do cordeiro, algum dia, quando a vida, terminar aqui, amigo, muitas vezes, eu, me perguntei, o que acontecerá, quando todos, os redimidos, de todas as eras, se colocarem de pé, que coisa linda, e você poder estar ali, e saber que aqui, são a sua família, seus irmãos, quando todos os redimidos, se colocar de pé, quando nós, o coroarmos, rei dos reis, e senhor dos senhores, quando os anjos, ficarem com a cabeça, abaixada, sem entender, o que estamos fazendo, os anjos, não entendem, de ser perdoado, os anjos, não entendem, de ser redimido, para anjo, não existe redenção, os anjos, que caíram, caíram, aquela terça parte, que o diabo enganou, estão perdidos, mas para os filhos de Deus, há redenção, há perdão, agora, mais do que você, pecar no corpo, mais do que você, pecar no corpo, é quando você, peca na alma, você sabe o que é pecar na alma? É incadulidade, é quando a incadulidade, vem e toma lugar, então, muitas vezes, o diabo, te leva a fazer coisas, na carne, obras da carne, pecar na carne, é evidente, que se você, está pecando na carne, o Espírito de Deus, não pode estar ali, porque o Espírito de Deus, não se mistura com, sujeira, a casa tem que estar limpa, mas é só limpar a casa, ele vem, agora, o diabo trabalha, para dizer assim para ti, olha, para ti não tem jeito, olha lá, e tu já tentou, não adiantou, que adianto, tu está tentando, não tem jeito, ou então, outras coisas, ele tenta fazer, trabalhar, para te levar, a incredulidade, porque a única maneira, de você se perder, é se tornar incrédulo, é rejeitar, a redenção, é rejeitar, o preço, que foi pago, para te resgatar, então, esse sangue, ele entrou, com o seu próprio sangue, para nos redimir, nos redimiu, o preço está pago, quando você aceita, o sacrifício de Cristo, você se une com ele, quero que você, quero que todos captem isto, você se torna, uma carne com ele, o apóstolo Paulo, diz que aquele, que se une com a meretriz, se torna um corpo com ela, mas aquele, que se une com o senhor, se torna um espírito, com ele, você já não vive pela carne, você vive pelo espírito, aleluia, então, disse ele, então, você, ele redimiu, pelo sangue, do cordeiro, algum dia, então, ele disse, veja, veja isto, eles não sabem, o que é pecar, os anjos, anjo não sabe, o que é pecar, o profeta disse, que eles vão ficar olhando, sim, olhando, por que, que eles estão, tão alegres, porque eles, estavam perdidos, e foram resgatados, resgatados, exclusivamente, pelo amor de Deus, porque ele, nos amou, não porque, nós merecêssemos, não, ele simplesmente, nos amou, amou o bêbado, lá na sarjeta, cheio de vômito, sujo, e ele o amou, e ele o levantou, e conduziu, e mandou pregar a sua palavra, ele amou o assassino, amou todo tipo de pessoas, se puder crer, ele começou, salvando o ladrão, primeiro, primeiro, salvou Barrabás, tomou o lugar de Barrabás, um ladrão, bandido, assassino, né, como diz o hino, de enquanto, o irmão Claudino canta, hoje é o teu dia de sorte, né, aquele homem morreu, por ti, alguém morreu, em teu lugar, é um dia de sorte, nós encontramos, esse dia de sorte, o profeta diz, nós estávamos representados, nós estávamos representados, em Barrabás, ele não fez nada, ele não pediu para ser salvo, simplesmente, houve uma decisão, que algum homem ia morrer por ele, ele não acreditava aquilo, Barrabás não acreditava aquilo, que ele sendo um bandido, alguém ia querer morrer no lugar dele, o soldado disse para ele, olha, o Nazareno, vai morrer no teu lugar, aleluia, ele vai morrer no teu lugar, é isto, que devemos dar valor, porque ele nos amou, ele, morreu em nosso lugar, para que eu e você, tivéssemos vida, então ele disse, eles, os anjos nunca caíram, eles não sabem o que é, estar perdido, por isso, ele fica olhando, assim, quando vê, um filho de Deus salvo, alegrando-se, a Bíblia diz que nós vamos, ali na mesa da grande ceia, nós vamos ainda chorar, e ele, fala em chorar, eu, se é numa luta, dificilmente eu chorar, quando eu estou passando uma luta, geralmente eu choro, quando a vitória chega, as lutas não, se fica assim, mas é coisa boa, quando você vai orar, e você consegue derramar lágrimas, parece que há uma purificação por dentro, você sente algo assim, que você se liberta, há alguma liberdade, aleluia, então, eles não sabem o que é estar perdido, eles nunca estiveram perdidos, mas nós já estivemos perdidos, você começa a pensar, onde você andava, o tipo de vida que você estava vivendo, com quem você estava caminhando, e você diz, meu Deus, você sabe como ser humano, só um pensamento que você tem, você repreende aquilo, como é que eu fui pensar aquilo, como é que eu fui falar aquilo, então, nós estávamos perdidos, e fomos achados, redimidos, reivindicados, tirados da casa de penhor do diabo, pela glória do Senhor Jesus Cristo, pelo preço que ele pagou, pelo sacrifício que ele fez por nós, seu sacrifício de morte, e eu lhes digo, diz o profeta, vocês falam de gritar, clamar, e assim por diante, isso é o que acontecerá naquele dia, quando chegarmos ali, amém, lá mesmo, quando o irmão Brana, que foi ali na sexta dimensão, deixou seu corpo na cama, e estava, creio, naquele corpo teofânico, ele disse que, quando ele disse, eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou, se os dele entram, os meus também entram, ele disse que aquela multidão exclamar, nisso nós estamos descansando, na mesma palavra, então diz o profeta, graça maravilhosa, graça, que doce som, que salvou um infeliz como eu, eu era perdido, mas, agora já fui achado, eu era cego, mas agora vejo, desde quando, pela fé, eu vi, aquela corrente, que frui, das tuas feridas abertas, o amor redentor, tem sido meu tema, e será, até eu, morrer, amém, decisão, isto é uma decisão, é quando verdadeiramente, nós tomamos uma decisão, diz o profeta, então aqui, glória a Deus, diz ele, você já está salvo, nessa noite irmão? Uma pergunta, você está salvo? não é a questão, alguém, estava conversando, esses dias com alguém, que disse, minha, uma pessoa falou assim, minha esposa, minha esposa, tinha o Espírito, recebeu o Espírito Santo, eu digo, é? Sim, 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 mas, ela está no mundo, eu disse, não, está enganado, quando a pessoa, é selada, com o Espírito Santo, ela, está selada, até o dia da redenção, Efésios 4,30, você pode até, entristecer o Espírito Santo, mas você está selado, profeta de discuta com ele, a Bíblia diz que você foi selado, para o dia da redenção, aí eu expliquei para essa pessoa, que uma coisa é receber dons, ele disse, não, mas ela tinha, não pastor, mas ela tinha o Espírito Santo, ela profetizava, e as coisas eram verdade, daí eu mostrei para ele, Mateus 7, 22, 23, que muitos vão dizendo, aquele senhor, mas nós profetizamos em teu nome, nós fizemos maravilha em teu nome, e ele vai dizer, não vos conheço, ele não está dizendo que eles não fizeram, ele está dizendo que eles praticavam a iniquidade, não andavam com ele, e o Salmo 68, verso 18, que ele deu dons até para os rebeldes, você vai ver pessoas rebeldes com dons, mas o que conta que você realmente é salvo, é que você é fiel a palavra, você segue a Cristo pela palavra, aleluia, então ele pergunta, você está salvo nessa noite irmão? Você já nasceu de novo? é um bom questionamento, uma boa sabatina, você está salvo? Você nasceu de novo? Porque Jesus disse, que aquele que não nasceu de novo, não vê o reino de Deus, não pode ver, porque ele é velha criatura, e precisa de visão espiritual para ver, por isso as pessoas, às vezes vão à igreja como um sacrifício, mas não é sacrifício ficar na televisão assistindo filme, não é sacrifício fazer outras coisas, vai na igreja, às vezes é um sacrifício, algo está faltando, precisa haver uma nova vida, que dê prazer em adorar a Deus, Então você já nasceu de novo? Você realmente sabe o que significa aceitar o sangue de Jesus? No antigo testamento, quando eles matavam um cordeiro, o homem, a pessoa ia e colocava as mãos, o pecador, colocava as mãos sobre o cordeiro, que estava morrendo, O homem, quando matava o cordeiro, ele havia feito alguma coisa errada, e ele pegava um cordeiro, e ele colocava as suas mãos sobre o cordeiro, e confessava seus pecados, o sacerdote cortava a garganta do cordeiro, apanhava em um prato assim o sangue, e o homem sentindo estremecer a carne tremendo do animalzinho, morrendo um cordeirinho, morrendo ali, para quê? Para que ele continuasse vivo. Para que esse homem continuasse vivo. Ele diz, ele havia feito algo errado, ele reconhece que esse cordeiro está morrendo em seu lugar, se sacudindo, tremendo, até que toda a vida se esvaía dele. O sangue, então, era colocado sobre o fogo e queimado, e o homem voltava com os mesmos desejos em seu coração de fazer as coisas que ele fazia antes. Porque o sangue de um cordeiro, de um animal, não podia tirar o desejo, porque não tinha espírito para entrar nele. Mas a Bíblia diz que Jesus é espírito vivificante. Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Ele te vivifica. Não quer dizer que você não é tentado, mas você tem um desejo maior, que é fazer a vontade de Deus. E você tem um refúgio, chegar a presente de Deus. Porque o sangue de touros e de cabras não podiam tirar o pecado sob aquele plano de redenção. Isto era apenas uma sombra. Mas hoje, quando o adorador, uma vez purgado, não tem mais consciência de pecado. Uma vez coloca as suas mãos sobre o Cristo, pela fé, na cabeça do Senhor Jesus, sentindo as dores do Calvário, do sofrimento, lá no Calvário, em seu lugar. O que mais, aquele filme, A Paixão de Cristo, feito por Mel Gibson, aquilo que mais representa o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele foi moído por nossos pecados. Há pessoas que não conseguem ver aquilo. A pessoa não consegue ver, é forte mesmo, realmente forte. Mas é aquilo que estava reservado para nós. Eu estava vendo aí, saiu um vídeo, um grupo de baderneiros zombando dos pregadores, zombando de Jesus, dizendo palavrões, baixo calão, talvez alguns viram. E tem um pastor que disse para mim, que horror isso aí, pastor, isso é o fim, de guerra. Eles estão ensaiando. Quando a noiva foi embora, esses demônios, hoje eles estão contidos, estão aí, fazem os seus barulhos, xingam, diz palavrões, xingando Jesus, dizendo palavrões terríveis, que não devem nem ser repetidas. E na rua, desfilando, não sei qual era a cidade, não sei São Paulo, onde que era, Rio de Janeiro, não é uma cidade, uma multidão. E um cara vestido de vermelho, lá parecia, fazendo o papel do diabo. E ele, então, dizem aqueles palavrões, e eu disse, isso é um ensaio. Porque em Apocalipse 12, diz que eles virão como uma enxurrada, quanto o resto da família. Quando realmente a noiva foi para a boa do Cordeiro, e as virgens nessas darão suas vidas, serão torturados. é, aqueles milhões que morreram, nós estamos passando por um tempo que Deus disse para parar os ventos, para selar o servo de nosso Deus. mas outros que entraram, entraram em mar de sangue. Eles pegavam mulheres gestantes, grávidas, e eles amarravam ela, cortavam o seio, tiravam, abriam, tiravam o bebê, e deixavam ela morrendo aos poucos, para ver quanto tempo demorava para morrer. fizeram, milhões fizeram isso. Terríveis. Botavam a pessoa queimando. Existe isso em alguns países, quando aparece algum vídeo mostrando, pessoas em países muçulmanos, pessoas são levadas para o fogo, queimam vivo, pessoas sendo queimadas vivas. Agora, enquanto você está aí tranquilo, está acontecendo isso. Mas isso é só um ensaio. Porque quando a noia for tirada, então a coisa, o diabo fica completamente solto. Lembre-se, foram os seus pecados que fizeram isso, colocaram ele ali, para te redimir. Ele fez isso. O próprio Deus se tornou carne, para que ele pudesse tirar o ferrão da morte de você. E ali, quando ele morreu, você sente as dores do Calvário, e o que ele fez, irmão? A razão, porque o homem sai, com os mesmos pensamentos que ele tinha, quando ele chegou, o mesmo desejo de pecar, aqui está o porquê disso. A vida está no sangue, correto? E a vida do animal, quando o espírito sai, ele não podia voltar-se e misturar-se com o espírito humano. Porque era a vida de um animal, portanto, o desejo permanecia o mesmo. E ele voltava. A vida do animal se fora. A cela de sangue foi rompida. Mas quando o homem coloca as suas mãos sobre o sangue de Jesus, sobre a cabeça de Jesus, confessando os seus pecados, quando aquela cela de sangue foi rompida, aquilo era o Espírito Santo de Cristo Jesus, voltando agora sobre aquele homem, para tirar todo o pecado e desejo do seu coração. E ele está perfeitamente redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Toda a questão do pecado está resolvido, amigo. Se você diz que é um filho de Deus, já aceitou a Cristo, e nunca teve uma experiência, ainda tem o desejo das coisas mundanas em seu coração, e tem que lutar com isso diariamente, deixe-me lhe dizer que há um parente redentor que está com seus braços abertos nessa noite para te recebê-lo, que vai tirar o pecado de você. Aleluia! Vamos nos colocar de pé, vamos acompanhar o irmão Brana aqui numa palavra de oração. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Ele disse, vamos orar. Nosso Pai Celestial, vendo que o tempo se vai, tive que cortar umas porções que pareciam estar em meu coração para trazer, mas está frio na tenda, há muitas pessoas doentes esperando. Meu Pai, pode haver mais doentes do que esses doentes físicos? Pode haver alguns com a doença do pecado? Talvez eles pertençam a uma igreja? Talvez eles tenham colocado o nome no livro? A mesma igreja onde sua querida e velha mãe morreu? Mas nunca nasceram de novo. Nunca aceitaram o verdadeiro e precioso Espírito Santo em seus corações para saber o que significa amar o seu inimigo e fazer o bem àqueles que lhes faz mal. Ter o mesmo tipo de atitude que nosso Senhor e Salvador teve. Esta pode ser a noite, Pai. E a última vez que tu baterás na porta da casa de penhor. Tu estás oferecendo a ti mesmo nessa noite para que todo aquele que quiser deixá-lo entrar e eu rogo, Pai, enquanto estamos com as cabeças curvadas por todo o prédio que tu fales aos corações agora que estão longe de Deus dizendo filho é com você que eu estou falando é com você filho meu eu estou querendo que você venha para casa eu já preparei tudo eu estou te esperando vir essa noite e tu dissestes aquele que vir não o lançarei fora não pode vir a não ser que meu pai o traga e que tu possas bater em cada coração agora enquanto estamos com as cabeças inclinadas todos os cristãos orando eu pergunto há alguma pessoa aqui que solenemente levantaria a mão ao Senhor Jesus e diria Senhor eu aprecio que tu morrestes por mim agora que eu eu te aceito como meu redentor eu te eu te torno como tu te tornasses como eu para que eu pudesse me tornar como tu agora estou deixando a minha vida pecaminosa desta noite em diante eu vou te aceitar como meu salvador pessoal nesse momento minha fé olha para ti levantaria você a mão e diria Deus Deus te abençoe glórias a Deus Deus te abençoe meu irmão Deus te abençoe Deus você diria Deus seja misericordioso comigo eu vejo você ali atrás sim eu vejo você lembre-se daqui a mil anos cada pessoa sentada aqui estará em algum lugar essa pode ser a hora quando você determinará seu destino eterno vamos pensar nisso enquanto temos as cabeças inclinadas daqui a cinco mil anos eu creio que o mundo estará suspenso uma grande bola de areia os ventos estarão soprando pela terra o calor as areias quentes e escaldantes será lançado para o sol assim diz a escritura átomos se romperão e os céus arderão em calor de fogo fervente aleluia a primeira vez no tempo de noé eles se afastaram do sol provocou água desta vez eles vão jogá-lo no sol a mesma coisa poder atômico vão lançá-lo no sol fora da sua órbita haverá uma pedra de túmulo ali fora mas e a sua alma ali está o seu corpo mas onde está a sua alma onde estará ela essa pode ser a hora uma vez mais alguma pessoa que nunca tenha levantado a sua mão Deus o abençoe aleluia muito bem Deus te abençoe louvado seja o nome do senhor vamos orar nós agora neste momento com as nossas cabeças encrenadas se você sentir o desejo de levantar a sua mão faça isso e creia diga senhor eis-me aqui tome minha vida e ele pode mudar sua vida te dá experiência do novo nascimento não é apenas porque você quer na mensagem mas é porque você nasceu de novo receber o espírito de cristo em sua vida pai celestial amado salvador agradecemos pela palavra pai agradecemos pela mensagem pelo que ela significa no nome do senhor jesus eu peço que o senhor abençoe pai que o senhor estenda a sua mão de graça sobre esse filho sobre essa filha em nome do senhor jesus que está buscando a tua graça senhor que está buscando a tua misericórdia nessa hora pai em nome do senhor jesus e para glória do teu nome pai eu os entrego nas tuas mãos confiando inteiramente na graça do senhor a favor de cada um dos seus filhos sela essa palavra faça com que rute como a rute fez tomou uma decisão que pessoa nessa noite aqui como também na internet possam tomar a sua decisão para seguir com o senhor em qualquer circunstância em nome de jesus os entregamos nas tuas mãos pai e para glória do teu nome é a nossa oração no nome do senhor jesus em nome de jesus